Preste atenção no Lobo em Pele de Cordeiro. Quero deixar bem claro, eu não apoio o PT. Eu não apoio o PT. Nem sempre, Márcio França. Quem fala é deputado federal Márcio França. Eu sou líder do PSP na Câmara dos Deputados e membro do Conselho Político do Presidente Lula. Membro do Conselho Político do Presidente Lula. Defenda São Paulo de Márcio França. O Lobo em Pele de Cordeiro. Márcio França.